Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo. Eu sei que eu tô meio sumida, mas vocês sabem que é por uma ótima causa. Hoje eu vim compartilhar com vocês um ensinamento que eu aprendi a duras penas. O tema de hoje é sono do bebê. Aprendi a duras penas que duas coisas ninguém faz propaganda. Uma é marido. Não faça propaganda do seu marido. E a segunda é sono do bebê. Primeiro mês, o Theo dormiu lindamente. Um dia, um dia, aí eu não me lembro quem me perguntou, e aí, o Theo tá dormindo bem? Aí eu fui cair na besteira de dizer, tá, hoje ele dormiu seis horas seguidas, que coisa maravilhosa, glória! Pra quê? Esta criança não dormiu mais. Estamos aqui, inclusive, desde as três horas da manhã no ar, direto. Ó, eu digo pra vocês, não faça propaganda de sono do bebê. Porque parece que é uma coisa. Você fala, pronto, parece que ele escuta, ah, mamãe, achou bom que eu dormi, não vou dormir mais. E não dormi mais. Aí eu fiquei desesperada. Muito desesperada, na verdade, né? Muito, muito, muito desesperada. Aí fui ler, Nananenê, Cantadora de Bebês, Exame Mútil, vários, né, três livros pra ver qual é, tipo, a mágica, né? Pra você pegar aquele ser humaninho e fazer com que ele durma. E não é dormir muito tempo, não. Dormir, dormir, assim, tipo, umas quatro, cinco horas já tava, tipo, top. E não ficar igual a telecena, né, de hora em hora. Aí, o que é que eu cheguei à conclusão, caros amigos? Eu cheguei à conclusão que cada um escreve o que quer, entendeu? Do jeito que quiser. Porque, tipo, Nananenê, Cantadora de Bebês, é de um jeito. O Bezame Mútil, de Carlos Gonçalves, é diametralmente oposto. Diametralmente, totalmente diferente, totalmente, total, total, total. Enquanto uns, é quase um regime militar, hora, tem que comer de hora em hora, eles não, eles não falam em amamentação por livre demanda. Eles são com uma hora tal, brinque a hora tal, que é, por exemplo, da Encantadora de Bebês, é a rotina Easy, que é Eat, Active, Sleep, You, e o Y é de You, né, pra mãe, pra se cuidar. É maravilhoso, né? Só que, a real, a real não funciona assim. Pelo menos, a minha experiência é que não funciona assim. Né, porque ele tá lá comendo, aí às vezes ele quer dormir. Aí eu vou ter que sacolejar o menino? Assim, menino, acorda! Você tem que fazer suas atividades. Não dá, né, galera? Não dá. Né? Se ele quer dormir, se benze, coloca no berço e corre pra cama pra dormir também, querida. Você não vai ficar acordando o menino, bora, atividade, atividade. Não dá. Não dá. Simples assim. Então, não tá funcionando. E assim, eu tentei fazer a rotina bem bonitinha. Dizem que em três dias é tipo assim, o milagre dos três dias, você consegue tudo. Menino com três dias, eu tava aqui, era até eu chorando pra um lado e eu chorando pro outro. Porque, olha, é puxado. E você vê que não dá certo, e um menino estressado, e você estressada. E aí, aí eu, não. Entrega na mão de Deus e segue. E aí eu fui ler o Carlos Gonçalves. Aí, do Bezame Múltiplo. Depois eu vou deixar nos comentários aqui o nome dos livros. Pra quem quiser ler. Aí, o do Carlos Gonçalves já é totalmente o contrário. Já fala em cama compartilhada. Já fala em ficar o tempo todo no seu braço. Já é tipo assim, o contrário. Conclusão, galera. Faça o que for melhor pra você. O que se adapta na sua vida. A rotina quem diz é cada família. Cada um escreve o que quer pra vender livro. Eu tô até pensando em escrever um também. O que é que vocês acham? Deve escrever, né? Escrever. Eu vou escrever assim. O meu livro vai ter só uma página. Faça o que você achar melhor. Ponto. Acabou. Porque é uma particularidade muito grande. As crianças são diferentes. Tem crianças que conseguem se adaptar na rotina. Tem crianças que não. Funciona assim. E você tem que viver com isso. E você tem que ser feliz. E que reze. Que uma hora dá certo. E tem que funcionar. É o que você fica bem. Porque também você lê esses livros. Como eu que li. O Nana Neném e o Encantadora. Que são a favor de uma rotina fixa. E você fica pirada. Marcando a hora. E tudo mais. E se não for naquela hora. Aí você fica angustiada. Aí meu Deus. Não vai dar certo hoje. Porque eu não tô conseguindo botar o menino encaixado na hora. E a gente. Já é tão puxado. O normal sem você fazer nada. Já é tão puxado. Que se você ainda fica botando isso na sua cabeça. Pelo menos não tá funcionando aqui. Não. Não tá sendo legal. Então. É. Dica. É essa. Faça o que for bom pra você. E reze. Ore. Peça. Pra o que você quiser. As forças do universo. Pra que faça seu filho dormir. Né. Conheça relatos de que. De filhos que foram dormir só com 2, 3 anos. Mas que dormem bem. De outros que dormiam quando era bebê. E que agora não dormem mais. Então. Não tem segredo. Não tem mistério. Não tem segredo. Não tem mistério. É. Cada qual. Com seu cada um. E a rotina é o que serve pra você. Outra coisa que eu aprendi. Nesse segundo mês. É que a amamentação melhora. Eu já estou. Tão prática que a amamentação. Que eu já dou. Ele de cabeça pra baixo. Ele em pé. Ele de um lado. Ele do outro. De todo jeito. A gente coloca. Ele pra mamar. Não tem mais aquela preocupação. E tudo. Da posada. Não. Chega uma hora. Meu filho. Que você dá em pé. Dá deitado. Dá debaixo d'água. E não dói mais. Porque. O primeiro mês. É punk. Eu quero dizer pra vocês. Que existe uma luz no fim do túnel. Nesse quesito de amamentação. A do sono. Eu ainda não vi a luz. Né. Eu vi uma vez. Pra nunca mais. Mas a amamentação sim. O primeiro mês. Eu não sei se eu disse no vídeo passado. Mas eu tive mastite. Não sei. Porque cabeça de mãe. Tá assim. A gente não lembra mais das coisas. Né. E eu também não fui assistir. Porque se eu for assistir o vídeo que eu fiz no passado. Eu perco o tempo. Não faço esse vídeo pra vocês. O Theo acorda aí. Pronto. Não gravo mais vídeo essa semana. E é desse jeito. A amamentação melhora. Porque no mês passado. No primeiro mês. Gente. Olha. É lindo. É maravilhoso. É gratificante. Mas a real. A real. A real. A real. É que. Dói. É cansativo. Né. Você tá se descobrindo. Se adaptando. E é difícil. Mas. Existe um desunfo no túnel. Depois do primeiro mês. As coisas melhoram. Muito. Não sinto mais dor. Parece que. Eu nem me lembro mais direito. Deus é tão bom. Que faz a gente esquecer. Então. Isso. É muito. Muito. Maravilhoso. Dito isso. Vou indo aqui. Né. Vocês comentem aqui embaixo. As dúvidas de vocês. Perguntem. E era um desabafo. Porque eu tinha que gravar. Eu tinha que aparecer pra vocês. E dizer uma coisa que eu estou vivendo. Né. E deixar registrado pra vocês. Vocês que me acompanham. Vocês que são maravilhosos. Não deixem de se inscrever no canal. Curtir. Compartilhar todos os vídeos. Né. E comentar. E dar o joinha. E fazer tudo isso. E me seguir lá no Instagram. Porque lá no Instagram. Eu apareço mais do que aqui no YouTube. Porque é mais difícil. Né. Aparecer aqui no YouTube. No Instagram. É mais fácil. Liga lá o Stories. E vai. E é isso. Povo. Um beijo. E até os próximos vídeos.